Efeito a casa, mas não acreditava Que o amor ainda pudesse chegar Pela madrugada, linda ao pé da escada Esperou sentada pra não se cansar Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café Sem carro do ano, sem anel dourado Na mão uma rosa, sapato furado Passos pela rua, lá vem o amor Vem sorrindo alto, lá vem o amor Hoje ela já sabe que o amor é raro Hoje ela passeia com amor ao lado Efeito a casa, mas não acreditava Que o amor ainda pudesse chegar Pela madrugada, linda ao pé da escada Esperou sentada pra não se cansar Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café Sem carro do ano, sem anel dourado Na mão uma rosa, sapato furado Passos pela rua, lá vem o amor Vem sorrindo alto, lá vem o amor Hoje ela já sabe que o amor é raro Hoje ela passeia com amor ao lado Hoje ela passeia com amor ao lado Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café Sem carro do ano, sem anel dourado Na mão uma rosa, sapato furado Passos pela rua, lá vem o amor Vem sorrindo alto, lá vem o amor Hoje ela já sabe que o amor é raro Hoje ela se deita com amor ao lado Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café Passos pela rua, lá vem o amor Vem cambaleando, entra pra um café